Aí galerinha, nós estamos aqui, estou na cidade de Itália, de Ceará, ontem começou a festa do Padoeira de Potengi, Ceará, né? E a Rádio Ataliri, comissão ao vivo lá, na cidade de Potengi, Ceará, né? Por a Rádio Ataliri Fiem, comissão ao vivo, meu repórter lá na cidade, né? E vão te vão, eu quero dar uma luzinha aí para Baranço Geraldo, aí de São Paulo, né? Por a Rádio Ataliri, Hora do Fábio, né? Tem que torcer Hora do Fábio, Baranço Geraldo, pessoal, acesse meu canal, está bombando meu canal, eu quero ir para Retor, né? Torceria, Baranço Geraldo e Hora do Fábio, hein? Estou aqui na Ismael, da cidade de Itália, né? Está bombando a internet, Ismael Dami, né? Hoje eu chamei Ismael Dami, e hoje, Daleriri, no Forró Melhoridade, tem GDL no Forró, lá na Bebê do Tato, e no Pós Comitem, Chum Ciciô, no Forró Melhoridade, na Bebê do Tato. Eu estou aqui, ó, Ismael Dami, e tem o Taleriri da Sota, aí, da cidade de Itália, né? Vamos, acessa aí meu canal aí, Daleriri, tá bom? Manda aí meu canal. Show, papai, Ismael Damiro. Esse vídeo aí é para todo mundo acessar meu vídeo aí, tá bom?